Arrascaeta Everton Ribeiro, jogou bola lá à frente Dudu Aí de novo o Pedro Zé Rafael, faz a jogada Bola perigosa Gol Laço Gol do Palmeiras E com que perfeição que ele pegou nessa bola No canto direito, para o fundo do gol Pode botar algum ardido no jogo, Caio Ribeiro? Você que é um cara que projeta resultados Futebol é essa loucura, essa paixão, porque ele é imprevisível, né?